O Silvio ficou desempregado e sem ter onde morar. Agora está feliz com a oportunidade. A maioria dos moradores de rua são olhados e discriminados com outros olhos, né? Então, essa é uma oportunidade que caiu do céu pra mim. Vou poder aproveitar, agarrar com unhas e dentes, né? A Fabiane e o Igor vieram do Piauí e estão há três meses na casa de acolhida. A gente também tem que se esforçar, né? Eles estão dando a oportunidade. A gente tem que agarrar com as duas mãos, né? Eles e outras dezenas de pessoas que vivem na rua ou em abrigos de Goiânia ganharam roupa nova, saíram até com as acolas cheias, corte de cabelo e um lanche especial. E o principal, uma oportunidade de ouro pra voltar a ter uma vida digna. O que eles mais pedem é uma oportunidade, né? Então fica muito claro pra eles e pra nós, né? Que o acesso a emprego, o acesso a oportunidades é pra essas pessoas muito simbólico pra que elas possam ser realmente reinseridas socialmente. Os cursos de capacitação em culinária e construção civil começam no mês que vem. Os moradores de rua vão ganhar 500 reais de ajuda de custo por mês e não podem faltar nem um dia durante os quatro meses de duração. Além do curso propriamente dito, eles também vão aprender mais sobre desenvolvimento humano. As três primeiras semanas, na realidade, são chamadas de semana de acolhimento. Eles vão ter uma semana do curso de poesia, que é ministrado pela atriz Elisa Lucinda, da Casa Poema. E as duas outras semanas são semanas de acolhimento. Eles vão ter acesso a programadores neurolinguísticos, a coaches, a nutricionistas, a médicos, a servidores da procuradoria, a servidores da defensoria pública do Estado, de forma que a gente consiga resgatar não só a capacidade técnica, mas a cidadania de cada um. A intenção dessa parceria entre o Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública é que todos saiam empregados e com a oportunidade de construir uma nova vida. Paralelamente ao curso, o Ministério Público do Trabalho, juntamente com parceiros, está em conversa, em reuniões, vamos dizer assim, com empresas do ramo da construção civil e com ramo da culinária, para que a gente possa, no final do curso, no final da capacitação, acolhê-los no mercado formal de trabalho com carteira assinada e direitos trabalhistas assegurados. Está esperando aprender bastante? Está esperando aprender bastante, né? Com fé em Deus a gente chega lá até o final.